Oi pessoal tudo bom com vocês? Bom, eu sou a Karine e bem-vindos ao meu canal. Eu moro aqui na Coreia, na cidade de Busan e hoje eu vou fazer um vídeo vlog de compras aqui no Home Plus em Sansangu, que é um bairro próximo aqui da minha região, que dá ligação para o aeroporto de Guimê. Então vou mostrar pra vocês porque eu vou lá comprar umas coisas bobas pra festa porque amanhã vai ter uma despedida de uma brasileira. Dá pra ir por cima também, pegando o elevador ali, eu podia ter pego. Fui meio burrinha nesse ponto, esqueci. Tô tão acostumada a vir por aqui que eu esqueci. A vista é bem bonita. E à noite, esse metrô suspenso que vai até Guimê fica tudo iluminado. A câmera hoje vai estar um pouco tremida porque infelizmente eu não tô com o Gamble, tô só com o apoiador mesmo porque eu achei que ia dar muito trabalho outro. Então teremos que vlogar assim. Duas coisas, eu tô com um coisinho de aquecedor na mão, esse pacotinho que aquece porque pra vlogar eu esqueci minha luva em casa porque assim, a pessoa achou que estava esquentando, mas na verdade tá muito frio e ventando bastante. Como eu não tenho microfone no celular, vai ficar um pouco do vento, tá? Vocês perdoam e deixam o like esse mesmo, tá bom? Aqui é o Home Plus e aqui é o E-Market. Eu vou nele porque na verdade no segundo piso que tem o que eu quero. Que tem a Daiso e tem uma prancha que eu quero comprar. Vamos ver se eu compro hoje a prancha. E o Home Plus também tem um monte de contra eletrônica também. Eu pude dar uma olhada nele, mas eu não tenho certeza se eu vou achar coisa de festa. Eu quero achar bolinha, coisa de festa. Então eu acho que no E-Market porque tem a Daiso, eu vou ser mais bem-sucedida nesta aventura de hoje. A escada é aqui pro mercado e aqui tem a escada que sobe pro segundo piso. Como eu vou no segundo piso, eu já vou entrar por aqui. Essa parte aqui do setor da saída do mercado é legal. Porque tem as caixas de papelão e aí você coloca as suas coisas e leva pra casa. Mercado do mercado. Tem comida, ele e a café. Só que não pode ficar comendo aqui dentro por causa do corona. Então você compra e come lá fora. Aqui é a rampa. Não é nem uma escada, né? É uma rampa. Bom, essa aqui é a parte dos eletrônicos. Tem que passar o código QR, né? Então eu vou desligar aqui a câmera. Depois daqui, tem uma parte aqui de eletrodomésticos e tal. Mas o que eu quero é a daiz. E a daiz fica lá no final. Vamos cortar caminho aqui pelo setor de crianças. Ali, ó. Taizou. Taizou. Olha que coisa mais fofazinha. Mais coisa de criança. Hoje é sábado, mas assim... Ta bem devagarzinho de hoje. Geralmente tem bastante gente nesse mercado. Bom, vou procurar coisas de decoração aqui na daiz. Bom, achei o setor. Não é muito grande. Tem uma daiz que, tipo, insome ou entram. Tem muito mais coisas de festa. Mas como tem uma outra daiz fora daqui, depois eu dou uma olhada. Bom, e as vezes estão horrorosas, então ignorem completamente. O que eu achei de interessante? Pra encher as bexigas. Vou colocar aqui, 2011. Bexigas com confete. Adorei. Então vamos colocar aqui também. Não sei se eu levo essas aqui, menorzinhas. Fiquei na dúvida que já tem essas com confete, né? Só que essas são coloridas. Agora eu não sei. Pensarei sobre o caso. Não sei o que que é isso. Não sei o que que é. Mini cross. Não sei se isso aqui faz diferença na... O negócio. Mas esse aqui eu achei legal. Esse... Dá um chão na festa. Bafônico, não? Olha que legal, I love you. Mas não tem nem despedida. Tipo, de 100 dias. Birthday. Esse. Esse aqui é pra gente curtir o momento. Soltar aquele esfolinho doido. Então eu vou levar. E é isso. Eu vou na outra dais e de repente tem mais coisa. Essas bexigas eu não sei. Eu não sei se elas são grandes. Parece tão pequenininha. Fiquei na dúvida agora se ela é grandona. Ou se ela é tiquititinha. Tem essas aqui. Tem uns negócios escritos. Escrito aqui. Eu não sei o que que é que tá escrito aqui dentro. Fiquei na dúvida também. Olha que coisa mais fofa. Eu quero um pra mim. Meu Deus. Custa 15.900. Não tá caro. Mas o problema é carregar. Carregar na mão é muito mico, né? Tem que tá de carro. Bom, deixa eu lavar minhas pranchas. Porque infelizmente não tem muita coisa aqui. E aí eu vou ver se eu acho. Na outra dais que tem aqui em Sansan. Mas eu quero muito comprar minha prancha. Ai gente, que bonitinho isso aqui. Hum, será que eu acho alguma coisa interessante nesse setor? Achei mais bexigas. Mais barato também. Ah, é aqui que fica a parte de festa. Tem um pouquinho lá. Tem um pouquinho aqui. Esse aqui é do shopping. Lá é da dais. Bom, vou ver o que que tem aqui de interessante. Aqui tem umas bexigas de LED. Não sei se isso é verdade. Mas como a gente vai fazer de manhã, não faz sentido levar isso. Tem esse mesmo negócio que tinha lá na dais aqui. Mesmo shopping. Mas aqui é mais caro. Esse é mais caro. Não sei se é melhor. Então eu vou ficar com mais barato mesmo. Vamos pelo bom preço. Deixa eu ver. Essas aqui eu vou levar. Que é de glitter. Eu adorei. Essas aqui são de glitter. Eu adorei. Não sei qual cor que eu levo. Comenta aí qual cor vocês acham que eu deveria levar. Qual cor que eu levei. E qual cor vocês levariam. Eu acho que essa dourada combina mais com nós. Mas são tudo dourado. Eu achei isso aqui muito legal. Não dá pra comprar pra todo mundo. Embora esteja barato. Mas eu não sou rica. Eu acho que eu vou comprar só pra Xenia. Que é a Xenia que tá indo embora. Então só ela vai ficar com isso na cabeça. Será meu presente. Eu achei muito fofo, cara. Xenia, eu vou comprar pra você, tá? Beijo, amiga. Bom, esse é o setor aqui das pranchas e secadores. Eu já tinha vindo aqui antes. E aí... Bom, das pranchas que eu vi. Eu achei que essa aqui da Philips vale mais a pena. Porque ela tem esse negócio aqui, ó. Maior. As outras são muito pequenas. O cabelo dela é só um liso. Então acaba que elas não compram aquelas grandonas. Mas, ó, 34.900. Aí eu vou levar essa. Mas tem outras. Elas não escolheram qual bexiga que elas querem. Eu vou levar qualquer uma delas. E tá bom. E é isso, gente. Vamos embora porque amanhã tem o quê? Nós temos festinha. Olha, coisa de soju pra dar de presente. Olha que bonitinho. Gente, é essência. É. Que da hora isso. Na Coreia tem muitos jogos de soju pra você fazer várias coisas. Games. E esse aqui é novidade pra mim. Não sabia do que isso aqui não é. Bom, vambora. Pronto. Comprei as coisas. E fiquei com aquela bexiga do sorriso. Que eu achei divertida. E as estrelinhas. Que combina. Porque vermelho com negócio amarelo. Achei que ia ficar um pouco demais. Mas, enfim. Foi isso. Não deu tão caro. Ficou caro por causa da prancha. Que eu queria comprar. E... Bora pra casa. Amanhã a gente continua. No próximo vlog. Na festinha. Bom, aproveitar que eu tô aqui. Já em Sansan. E vou dar um pulo na rodoviária. Que é pra cá. E ver os horários da... Pra poder ir pra... Tchowon. A gente vai pra Tchowon. Só que eu voltei aqui pro terminal de Mansa. E aí eu quero saber os horários. E aí eu aproveito e dou um rolezinho. Já tô aqui mesmo. Hoje o dia tá bonito pra vlog. Então... A gente aproveita, né? Embora frio. Aproveitar. E você chegou agora. Já está vendo esse vídeo. Tá quase terminando. Já deixou o seu like. Já se inscreveu no canal. Já me seguiu nas redes sociais. Eu posto sempre coisas interessantes da Coreia. No meu Instagram. Então vai agora lá. Se inscreve. Seja um seguidor no meu Instagram. Tá? Pra você aproveitar as outras coisas que eu gosto de falar. A respeito da Coreia do Sul. Bom, eu vou aproveitar. Que eu já estou aqui. Também vou na cafeteria. Que eu gosto de ir. Só que essa cafeteria. Eu vou postar no meu Instagram. Tá? Onde fica. Como é que é o preço lá. Se ela é confortável. E tudo mais. O que ela tem de diferente. O que eu gosto dela. Vai estar lá no meu Instagram. Então aproveita. E já me segue lá no Instagram. Pra você conferir os reviews que eu deixo lá. Deixo várias postagens interessantes sobre a Coreia do Sul. Então não perca. E se informe mais. Desse lindo país. Que é ótimo pra turistar. Aqui é o terminal. Tá, gente? Dá pra ir pra Sour se vocês quiserem. Então, qual é a vantagem? Sai muito mais barato andar de ônibus, né? Ou trem. São as duas locomoções mais baratas que tem. Pra longa distância, né? Trem e ônibus. Deixa eu atravessar aqui. Lembrando que tá tremendo um pouco. Porque eu não tô com a Campbell. Eu tô com um... Um... Pode ser afro normal. Um tripézinho normal. Então tá essa tremidinha aí. Daí é pra entrar por aqui. Eu saí por aqui. Mas eu não tô afim não. Vou dar a volta. Por mais difícil que seja. Eu quero dar a volta. Ah, não. Peraí. Não, vou dar a volta não. Vou entrar por onde aquela moça ali entrou. Sagazmente. Vamos segui-la. Ei, moça. Você entrou por aqui. Eu também vou, hein? Quer ver lá no terminal. Aquela moça de mochila ali. Estou seguindo ela. Moça, seu casaco é muito bonito. Essa aqui não é... O carro da Coca-Cola. Eu sempre acho que é o carro da Coca-Cola. Aqui, ó. O terminal. Vai pra vários lugares na Coreia. Então é bem legal. Dá pra você economizar bastante. E aqui fica o ponto... Tá ali, ó. Na Ganangô. Que é a saída. Tá? E aí dá pra... Pra parte onde tem a bilheteria. Ó. É aqui. Ó. É aqui que é a bilheteria. Tá bom? Eu quero ver os horários. O preço não... Não é tão caro. Então eu não vou ficar preocupada com o preço. Mas sim pra um horário. Pra ir pra Chowon. Ó. Achei, ó. Eu vou pra cá. Acabei de copar. Ó. Vou pra Manzan. E esse tem alguns horários aqui. 8h17. 11h. Meu Deus. Não tem o horário que eu quero. Estou na esquerda. Só 8h17. Eu vou ter que pegar esse horário. É isso. Amanhã a gente vai parar de Chowon. Domingo. E a gente se vê no próximo vlog. Tá bom? Deixa o like. Compartilha aí. Comenta pra dar engajamento. Faça a sua parte como seguidor. Se inscreve no canal, gente. Beijo. Até a próxima. E aí